E salve 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 né todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tech no vídeo hoje eu vou mostrar aqui as novidades que o avanquim lançou aí nessa quinta-feira que foi dia primeiro né minha galera aí de agosto né seja bem-vindo aí agosto esse vídeo tá indo para o canal aí na sexta-feira tá minha galera dia dois tá então se você tá assistindo aí né não sei se é na sexta ou já passou mas tô mostrando aí as novidades que o avanquim lançou aí nessa semana aí beleza quem não viu o vídeo aí das novidades de terça tá disponível aí no canal mas aí eu vou dar um rolê aqui tanto para mostrar as novidades desses dois dias aí da semana que o avanquim lançou aí diretamente para vocês beleza como vocês podem ver tem um cenário aqui muito legal que esse aqui é do lado onde vocês estão vendo é uma parada uma piscina é um cenário muito show de bola eu já fui lá dá para você tirar fotos interagir o cenário sempre tá lotado minha galera muito lotado esse cenário é um cenário aí onde eu achei muito legal tá só um minutinho peraí bom então como eu tava falando aí é um cenário minha galera muito legal que esse cenário aqui nessa piscina tá no caso você não foi lá vai lá no cenário que vale muito a pena agora esse aqui também é aquela ilha né que o avanquim separou aqui que ele fala aí lá nas redes redes sociais dele que é mais um cenário para a gente né as pessoas aí que tem maior de 18 anos né mas galera não é para aquela praia né que aquela ilha aí ele colocou aqui é mais de 18 né aí que ele não sabe essa ilha deixa eu mostrar aqui para vocês qual é para vocês saber qual é essa aqui ó só que ele colocou mais de 18 praticamente tem bastante sala mais de 18 já tem a sociedade verdadeira tem esse aqui ó que foi a primeira né agora tem essa aí paradis slum né praticamente tem e tem esse aqui que é o clube também que é mais de 18 né praticamente o avanquim tá lançando bastante locais mais de 18 né minha galera isso também para incentivar as pessoas que tem mais de 18 fazer a parada da verificação de idade então essa ilha lá mais de 18 essa cenário aqui ó eu recebi algumas mensagens perguntando onde é essa ilha aqui a minha galera ó ilha do paraíso então é essa ilha aí que o avanquim colocou lá como cenário de mais de 18 tá para quem tava me perguntando qual é o cenário que é esse aqui tá bom só que aí você só pode entrar quando você faz um reconhecimento de idade então aqui é os vips né minha galera como vocês podem ver parece que vai dar uma asa ó o vip aí ouro olha que legal uma ase parece uma pose né bem maneiro aqui no vip prata você vem apenas acho que parece que é uma pose né não sei direito mas parece que é uma pose né enfim e aqui é o vip bronze né para quem é vip bronze aí que também é legal você tá sendo bronze beleza minha galera então praticamente isso aqui são os boletim né aqui aquela sala lá também mais 18 que eu não não sei se essa aqui vai ficar permanente né ou não e também é um cenário que também tá ativo aí tanto para maiores 18 ou não tá também todo mundo já sabe aquele cenário onde você trabalha né que tem aquele local de trabalho aqui é o bar onde você pode tá indo lá interagir com seus amigos isso aqui é a quinta né parada aí de você fazer as criações de suas roupas com novas estampas onde também eu achei bem legal é uma das novidades então aqui mostra os cenários que estão ativo aqui a caixa misteriosa né que recebeu aí uma atualização que tá pelos esportes mundiais né como tá aí no ritmo dos esportes aí você vai lá aqui na caixa misteriosa e ver né tenta a sua sorte aí e aqui você tem a chance de você ver o que você vai ganhar em edição limitada às vezes tem algumas roupas aqui interessantes que você pode tentar querer ganhar aí aqui como tá nas paradas dos jogos olímpicos né então aí você tenta a sua sorte aí para ver se você quer ganhar alguma coisa aqui na caixa e aí são os cenários que eu falei para vocês que estão ativo beleza agora aqui na parte dos pacotes né aqui é da estampa tem esse pacote aqui ó que é um pacote bem legal fuga noturna né onde tá no valor de 250 né galera nossa bem puxado né aí vem aqui o apartamento e vem praticamente alguns mobs né para quem é fã aí de edição de casas né quiser comprar essa aqui a sala que eu falei aqui para vocês para vocês isso aqui são os pacotes que são os retornos né minha galera bastante retorno esse aqui também é um retorno esse aqui é um dos pacotes novos também né que é o brilho do mar onde tá no valor aí de 100 reais e noventa centavo onde vem as roupas e a pose e algumas moedas roxas também tá esse ali são os vips esse aqui é aquele cenário que eu falei que vocês podem ir lá interagir né esse aqui são os vips né que atualizou então a cada mudança de mês aqui é o cenário aí onde eu falei para vocês né esse aqui também o outro né que é naquele local de trabalho só que ele colocou aí no modo privado isso aqui todo mundo praticamente já tá recebendo aí a sua parada de verificação eu fiz mais alguns vídeos aí caso você queira assistir caso tenha dúvida da verificação de e-mails tá aí no meu canal para você ver beleza agora vamos aqui na loja casas não e casa foi lançado já falar que não foi mas foi lançado um apartamento de luxo né no alto da colina olha que legal praticamente é o cenário lá onde você pode estar indo tá minha galera eu acho que não tá público por outra por eu acho que tá por para todo mundo ir né então essa essa casa nesse apartamento de luxo onde você pode estar indo lá ver muito lindo viu eu achei legal 150 né até que tá com valorzinho bem bacana né eu tenho pouco a vó aqui no aqui no lança casa coisa que não lançou nem um pet squeeze aqui nas partes de poses pose em par foi lançado aqui essa dança né do modelo deslumbrante uma dancinha foi também isso aqui né do da dança de modelos deslumbrantes onde eu achei bem legal né foi também lançado essa essa foto aqui assim essa pose em par do novo modelo de tirar o fôlego o fôlego olha que legal né uma pose bem juntinho e o modelo de tirar o fôlego também sozinho né e também o conjunto de animação rico e mimado né onde eu mostrei aí nos no último vídeo aí das novidades beleza agora aqui nas partes de roupa foi lançado algumas roupas eu particularmente não curti de muitas roupas daqui nem os cabelos né mas caso você tenha curtido né né legal então daqui para cima os lançamentos das roupas dos homens e aqui fosse lançamento das roupas das mulheres onde praticamente lançou dois tipos de cabelo asas calças né brusas olha algumas brusas aqui das mulheres eu achei interessante né eu vou deixar para vocês entrar no jogo aí ver com mais detalhe olha essa verde aqui muito bonita né minha cremosa tá tão magrinha né tem que ativar o uma parada do do corpo nela tô usando o corpo mas não ativei nela olha que legal alguns cabelos bem diferenciado tá vendo e aqui é o lançamento da semana da terça-feira né que lançou bastante asas né as roupas também interessantes aqui do lado das mulheres também aqui nas partes móveis aquilo ali da gravidade onde eu já tinha mostrado aqui você vê todas as novidades tanto lá dos homens como do lado das mulheres né minha galera aqui na parada de pacotes aqui não lançou nenhum pacote aqui é interessante e praticamente é essa aí as novidades para mostrar para vocês beleza aguardo vocês aí no próximo vídeo das novidades da semana que vem tamo junto um ótimo abençoado final de semana a cada um de nós e é isso aí e até o próximo vídeo das novidades do Avaquim Deus abençoe e tamo junto aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.